Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer shorts envelope de uma maneira bem fácil, bem simples. Então vamos ao vídeo, bora, bora? Pra fazer os shorts eu vou usar um tecido chamado crepe indiano, que ele é bem leve. O ideal é que seja um tecido leve pra ficar com bom caimento pra esse tipo de shorts. Ele tem 1,40 de largura. Vocês vão dobrar ele no sentido da largura. Tá vendo esse acabamento que tem na lateral? É chamado de aurela. Você vai juntar esses dois acabamentos um por cima do outro, dobrando. Esse é o sentido da largura. O sentido do comprimento é o sentido que você chega na loja e pede pro vendedor te vender a medida, que é o comprimento. Você vai posicionar alguns shorts que você gosta, bem aí na ponta, na parte da aurela. Deixando um espaço entre a aurela e os shorts pra poder ficar um pouquinho maior essa parte do gancho. Então eu contornei cortando na parte aí do gavião, essa volta que tem na frente do shorts. Na parte de cima, não cortei nessa altura do cós, eu diminui um pouquinho na parte de cima, vai ter a parte de amarrar separado. Nessa parte aí, ó, do gancho, eu só aumentei uns 2cm pra ficar um pouquinho mais largo. E nessa parte de baixo eu aumentei mais ou menos 5, 6cm, porque eu queria um pouco mais comprido do que esse shorts que eu tirei de molde. Nessa parte da lateral você vai aumentar pra fazer o envelope. Pode ser de 15 a 20cm. Eu cortei com 20cm. Depois eu posicionei o shorts na parte que eu marquei e fui dando pontinhos pra poder fazer esse contorno do shorts. Pra não ficar tão reto, eu posiciono a parte da frente que já foi cortada em cima do tecido dobrado novamente, pra já cortar as duas partes de uma vez. Aí eu peguei uma corda e fui contornando pra ficar mais fácil pra vocês verem, porque senão ia ficar muito neutro e ia dificultar a visualização de vocês. Nessa parte do gancho, eu aumentei 4 dedos que deu 8cm. A parte do gancho de trás é sempre maior do que a parte da frente. Na lateral vai ficar a mesma coisa. E nessa parte do gavião, ó, subindo. Quando chega nessa parte que vem a diferença, você vai aumentar 2cm. Então marca 2cm aí com a régua. E pega dessa marcação até a outra ponta, vai inclinando. Porque na outra ponta vai ser a mesma medida. Então você vai aumentar só esse meio da parte de trás do shorts. Nessa parte aí do gancho, eu contornei a medida pra aumentar. E fui cortando aí nessa parte, subindo a mesma medida. Aí quando chegou lá na parte de cima, cortei o que tava marcado, lateral igual. E cortei na parte de baixo a mesma medida, reto até o final. Vocês vão pegar a parte de trás, juntar as duas partes. Aí tem que tá no avesso, tá? Pra poder costurar. Por dentro vai tá o direito com o direito do tecido. Que é a parte que vai ficar pra fora quando desvirar. Então vocês vão costurar essa parte com o ponto reto. E mesma coisa, as duas partes da frente. Com o ponto reto. Não esquecer de fazer o retrocesso no começo. Fazer o ponto reto com uma margem de 1cm. E depois fazer o retrocesso no final. O acabamento eu fiz na máquina overlock. Mas vocês também podem fazer com o ponto zigue-zague. Quem não tem máquina overlock. Então é só pegar a primeira parte que foi unida. Juntar aí as costuras e costurar o fundo, o fundilho do short. Mesma coisa, ponto reto. Fazer retrocesso no começo e no final. E depois fazer o acabamento na overlock ou zigue-zague. Então quando a gente junta a parte da frente com a parte de trás vai ficar assim. E eu vou fazer um arredondado aí nas laterais. Quem quiser pode deixar reto também. Mas eu acho que com o arredondado fica muito mais bonito. Eu peguei nessa ponta e marquei 10cm. E peguei um prato pra arredondar. E fui contornando pra fazer um arredondado. Porque o prato era menor, né? Como vocês viram. Depois eu marquei com a caneta pra ficar mais fácil pra vocês verem. Coloquei dois alfinetes aí pra não escorregar. Pra cortar já as duas partes certo. Pra cortar o outro lado é só juntar as laterais da parte da frente com a parte de trás. Eu coloquei a corda pra vocês visualizarem melhor. Porque fica muito neutro na hora da gravação. Cortei aí o contorno. Então ficou assim, ó. Parece até uma borboleta. Nessas laterais vocês vão fazer um acabamento em zigue-zague ou na overlock. Eu fiz assim. Aí eu abri aqui pra mostrar melhor pra vocês. Vocês vão fazer em todas essas laterais. Menos na parte que vai ficar em cima do short. Só nas laterais. Contornando a parte da frente e a parte de trás. Vocês também podem fazer um acabamento com bainha normal. Fazendo uma dobra de um centímetro e mais uma dobra de um centímetro. Passar com ferro. Pra ficar mais fácil. E passar a costura. Só que eu preferi fazer o acabamento em toda a volta com overlock. Podem fazer com ponto zigue-zague. Sempre quando eu falar que o ponto overlock. Vocês podem substituir pelo zigue-zague. Pra quem tem só a máquina comum. Então eu peguei toda essa parte que eu passei a costura. E fiz uma dobra. E passei o ferro quente. Pra nessa parte fazer uma costura reta. E fazer o acabamento. Eu achei que ficou mais fácil assim. Por conta da parte arredondada do tecido. Então aí ó. Só fiz a dobra. E passei o ponto reto aí por cima da costura em overlock. Eu achei que assim ficou muito mais fácil e prático de fazer. Pra fazer a parte da amarração. Eu dobrei o tecido. No sentido da largura. E marquei as tiras com oito centímetros de comprimento. A largura vai ser toda a largura do tecido. E cortei com oito centímetros. Então vocês vão dobrar. Pra passar uma costura em toda essa parte. Eu passei o ponto reto. Não esquecer de fazer o retrocesso no começo e no final. Pra desvirar eu usei um alfinete. Passei aí por dentro. E desvirei. Quem não tiver alfinete pode usar grampo de cabelo também. Depois que eu desvirei. Eu passei com ferro quente. Pra poder alinhar certinho. Nessa parte de cima. Que vai ser a parte da cintura. Eu fiz um acabamento com overlock. Do outro lado também. Nas duas partes. Vocês vão pegar a tira. Marcar no meio dela. E posicionar no meio aí na parte de cima. E alfinetar. Dos dois lados. E passar uma costura lá da ponta da tira. Até o final. Essa pontinha. Que tava aberta. Eu dobrei pra dentro. E passei com ferro. E fui já costurando. Do começo da pontinha. Costurei. Virei. E fui costurando. Em toda a volta da tira. Aí primeiro eu costurei. Na parte de cima da tira. Tá vendo que não tá costurando ainda no coste. Só na parte de cima. Pra já ficar o acabamento. Depois eu dei a volta. Até a outra ponta. Virei de novo. E costurei essa outra ponta da tira. Agora que eu cheguei na parte do cós. Tem que tomar cuidado pra deixar a costura da parte dos shorts. O acabamento que tá em overlock. Pra dentro. Pra não aparecer. Justamente a tira vai ficar aí. Pra ficar um acabamento mais bonito. E também pra você amarrar o seu shorts. Quando chegar aí no final. Só fazer o retrocesso. Então vai ficar assim ó. Costurando a primeira parte. Depois vai vir. E vai costurar a outra parte de trás. Vocês vão colocar essa parte da frente. Amarrar. Vai ficar pra dentro. Essa parte amarrada. E vir aqui e fechar. Então tá aí pessoal. O resultado final. Eu gostei bastante do resultado final. O meu eu vou usar como saída de praia. Porque eu usei um tecido que é um pouco transparente. Se você gostou do vídeo. Deixe seu gostei. Se inscreva aqui no canal. E deixe seu comentário. Que eu quero saber o que você achou. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.